Achou que o Bolsonaro gosta dos pobres? Faz gentileza para os pobres? Achou errado, otário! Seguinte, galera, saiu uma notícia que devido ao décimo terceiro do Bolsa Família o Bolsonaro não vai reajustar o valor do benefício Então você dá com uma mão e tira com outra E tem mais! Mas o reajuste de 2020 também está em análise se vai ser suspenso ou não Então vocês, a longo prazo, vão tomar prejuízo A galera do Bolsa Família está reduzindo o Bolsa Família, na verdade Ah, que legal Espera aí, vou pegar a pista agora, só um minuto Beleza, vamos continuar aqui então Vocês vão estar perdendo o reajuste, que seria do Bolsa Família E isso é visto, se dá com a mão e tira com a outra É visto na reforma da Previdência Eles tentam convencer a população de que a população vai ganhar com essa reforma Um dos argumentos é Ah, vocês vão receber 400 reais a partir dos 60 anos Hoje quem tem 60 anos não ganha nada Porém, o que eles esquecem de falar? O que eles não falam? É que você só vai ganhar o salário mínimo quando você fizer 70 anos E se a gente congelar os preços, congelar, vamos congelar Salário mínimo, tá? Por 10 anos, você vai ter uma perca de... Se eu não me engano, sai mais de 10 mil reais Sai um pouco mais de 10 mil reais Durante esse período de 10 anos que você ficou recebendo só 400 reais Lembrando que essa perca vai ser maior Porque o salário mínimo reajusta Caramba, tô pegando um trecho aqui que tá horrível Mas beleza Porque o salário mínimo tem um reajuste anual dele Então Provavelmente essa perca vai ser muito maior Tá? Então vai ter aí Você vai perder 11 mil, 12 mil reais Ao longo desses 10 anos Outro ponto também que eles enganam vocês Eles falam Ah, mas vai haver uma diminuição na alíquota Hoje vocês pagam 8% Vai começar a pagar 7.5, mano, tá ligado? Ah, é meio por cento a menos Nossa, que legal Né? Sensacional Em compensação Nós teremos que trabalhar 5 anos a mais Pra se aposentar por tempo Pra se aposentar com o mínimo, tá? Não é nem com Com o máximo, né? Do seu último salário É com o mínimo Ou então Se você tem um salário grande aí e tal Você vai se aposentar com 60% Caso você queira se aposentar integralmente Caramba Travou a língua aqui Foi mal É... Você vai ter que trabalhar 40 anos Lembrando que hoje é 35 Então, mano Os caras tão te ferrando, velho E você tá caindo nessa lábia Ah, mas é melhor para o Brasil Por que que é melhor para o Brasil? Tipo Como? Vocês vão cair na mesma conversa Da reforma trabalhista Vocês lembram disso? Reforma trabalhista Lá, a galera falando Não, porque vai melhorar os empregos Vai aumentar os empregos E a gente precisa disso Porque o trabalhador sai caro Para o empregado Para o empregador E aí os caras fizeram a reforma trabalhista Diminuiu o custo do trabalho E aí? O desemprego aumentou Tá ligado? Por que? Porque o empresário Ele não vai investir em outro funcionário Só porque o funcionário dele ficou mais barato Sabe por quê? Porque não tem consumo, seus idiotas Vocês são burros O que faz a indústria funcionar O comércio O mercado funcionar É o consumo E aí vocês estão nessa idiotice De que Reduzir o preço do trabalho Vai aumentar a mão de obra Porque o trabalhador vai ficar mais barato Cara, não tem produção Vocês não entendem isso? Não tem demanda Não tem produto Não tem produção Por que o empresário Vai pegar e vai contratar um outro trabalhador Sendo que ele já está trabalhando Sendo que a fábrica dele A loja dele já está subutilizada Você compreende isso? Eles já estão trabalhando no mínimo Então é muito mais fácil Se o empresário pegar esse dinheiro Que ele vai estar economizando Com o trabalhador E investir na bolsa Sei lá, ele faz um outro investimento Qualquer Aí você fala Ai, mas esse investimento Vai gerar riqueza Não gera Porque é um rendimento Baseado em especulação E especulação não cria dinheiro Não faz riqueza, desculpa Dinheiro até cria, né? Mas não cria riqueza A especulação não cria riqueza Entendam isso Beleza, galera? Valeu Até a próxima Hashtag peidei e saí Tchau Tchau Tchau